E Deus perdoa e não se cansa E o melhor sorte sem te ver E os sonhos eram de verdade Não tinham preço nem valor Canções e sons pela cidade Mas então caí na noite E na noite tantas figas Não acharam que são Tudo aquilo que eu sonhei E não quis surgir Nem prometeu e não cumpri Pois foi embora E eu sei o melhor E hoje é o sonho Que eu levei E nos meus braços E nos meus braços Para viver Mas acho que a vida foi mais forte E de repente eu entordei Não effet E eu sei o melhor Obrigado.